Bem galera, hoje iremos dar continuidade ao vídeo onde eu ensinei a modelar o homem de ferro Que pra quem não viu, eu ensinei a modelar um pé, um braço e a outra mão do homem de ferro No caso hoje, nós iremos continuar Continuando pela perna, né? Que ainda falta modelar bastante coisa, vocês irão precisar da massinha vermelha Irão, ó, vocês irão pegar um pedaço e fazer uma cobrinha, só que não precisa ser muito grossa, não Vocês irão dar uma pequena achatada pra ela ficar fina, dessa forma E irão colocar aqui assim, ó Vamos retirar um pouco dela Irão colocar aqui Aí então, com mais um pouquinho da massinha, ó Vocês irão fazer uma cobrinha, dobrar ela ao meio e dividir em duas partes Que isso daqui vão ser as laterais da perna, da parte interna e da parte externa do homem de ferro Vocês irão fazer duas bolinhas e achatar Elas tem que ficar um pouquinho alongadas num formato oval, ó Desse jeito Aí, pronto Aí vocês irão apenas colocar aqui dentro, ó Uma vai ficar na parte interna da perna dele e a outra vai ficar na parte externa, na parte de fora Ó Vocês irão colocar, tem que ser de um jeito que as duas fiquem do mesmo tamanho Vocês irão colocar e dar pequenas apertadinhas para aderir melhor Aí, aqui atrás, ó Vocês irão pegar mais massinha vermelha Eu não tô brincando, é muita massinha vermelha que precisa mesmo Vocês vão fazer uma bolinha Depois achatar de forma que ela fique parecendo um triângulo, ó Olhando desse ponto, ó Não desse Desse Aí vocês achatam Aqui na parte de cima Só que Como que se ela ficasse menor, ó Aqui a rampa ficou maior E aqui na parte de trás ficou menor Aí, então, com a espátula Vocês irão retirar essa ponta aqui do meio Dessa forma E não apenas arrumar aqui a parte de trás Aí vocês irão colocar Dar uma leve apertadinha Tá, mas ficou muito maior do que a outra Dessa forma Aí, então Com Com esse boleador aqui, ó Que é uma pontinha mais fina, ó Vocês irão fazer Calma Ficou muito pequeno Tem que ter mais amplitude Vocês irão fazer um risco, ó Dessa forma Que vai vir Dessa ponta Ó Dessa ponta Até essa ponta Desculpa aí se eu tava levando a câmera pra baixo um pouco Aqui e tá pesado Ó E aqui vocês irão fazer um quadradinho, ó Vocês não precisam retirar o quadrado Que vocês fizeram Tipo retirar essa parte aqui Só deixar as linhas Pode deixar assim mesmo Que já fica bom Agora nós iremos fazer a joelheira dele Pra fazer a joelheira Nós iremos utilizar a massinha cinza Pegar uma pequena bolinha E iremos fazer em um formato mais oval Por assim dizer, ó Dessa forma Iremos achatá-la E fazer como um hexágono Ó Assim Aí então vocês irão fazer as linhas, ó As linhas vão vir, ó Daqui Dessa forma Depois vocês só vão fazer um risco assim no meio Aí então vocês irão fazer uma outra linha Pegando dessa ponta Dos dois lados E fazendo mais um pequeno corte aqui No caso vocês não vão colocar agora no joelho dele Vocês irão deixar de lado Porque agora nós iremos colocar a massinha amarela E com a massinha amarela nós iremos achatá-la Dessa forma Ó, mais ou menos assim Porque tem que dar o espaço certo Pra preencher a perna aqui dele Ó, vocês irão enrolar Calma aí Retirar um pouco do excesso Vocês irão enrolar essa tira amarela Em volta da perna dele No caso aqui ficou muito pequeno Não deu pra enrolar tudo Tudo, não Aí vocês vão dar pequenas Empurradinhas E apertar um pouco a massinha amarela Aí aqui na parte interna Vocês preenchem com aquele pedaço Que vocês retiraram Ó Vamos empurrar um pouquinho A perna dele pra frente Dessa forma Ficar bem reto Pronto Pronto Agora continuando aqui na parte de trás Vocês irão pegar essa tira menor aqui Amarela E irão fazer um retângulo com ela Então vocês irão colocar assim Não é preciso aderir totalmente Aí com duas bolinhas de massinha amarela Vocês irão pegar e colocar Uma na parte externa da perna Assim ó E outra na parte interna Aí então com o boleador Nós iremos empurrar ó Uma bolinha De forma que fique uma bolinha Uma pequena cratera Ó Entenderam? Vamos levantar um pouco mais aqui O braço dele E o dedo aqui tá partindo Agora nós iremos pegar Um Uma bolinha de massinha amarela Iremos fazer um pequeno cilindro Com ela E depois iremos achatar De forma que ele fique Parecendo uma panquequinha E iremos fazer Uma rampa Aqui na parte de cima Iremos fazer Uma ondulação Aí então com essa ponta Aqui da espátula Vocês irão Puxar aqui A parte de baixo Aí então com um pouquinho De massinha cinza Vocês irão colocar Aqui nesse espaço Que foi retirado E com o boleador Nós iremos fazer Este caminho Aí é só colocar Aqui por cima E com mais um pouco De massinha amarela Nós iremos fazer Uma outra panquequinha Seguindo esse mesmo Modelo aqui Ó Vai ficar dessa forma Porém um pouquinho Mais fina Na parte de baixo E aqui ó Vocês irão fazer Dessa forma Parecendo um O espaço De um círculo Ó Irão colocar Aqui na lateral Da perna Dele Pronto Aí então Ó Com o Boleador Vocês irão Empurrar Fazendo Um círculo Mais perfeito Ó Aí agora sim Vocês irão Colocar A joelheira Irão Colocar Aqui Dessa Forma Aí então Com essa mesma Ferramenta Vocês irão Fazer Um risquinho Aqui ó E esse risco Vai dobrar E ir para baixo Em forma De rampa E assim Ah não Não está terminado Ainda não Ainda falta Aqui atrás Aqui atrás Vocês irão Fazer Assim ó Vocês irão Fazer Duas linhas Indo para cima Desses dois Espaços Aqui Irão Fazer Um quadrado Só que Não irão Preencher Essa parte Do meio Vocês irão Puxar Para baixo De novo E cortar Aqui no Meio Ó Ó Dessa Forma Ele Que tinha Uma coisa Aqui Que estava Muito grande Tipo Isso daqui Isso daqui É bem menor Do que Eu mostrei A ensinar É tipo Metade Da massinha Que vocês Vão Utilizar Isso daqui É só Um pouquinho Menor Mesmo Não é Muita Coisa De diferente Não Agora Nós iremos Fazer A cabeça Para facilitar Eu irei Tirar A cabeça Dele Aqui E vou Fazer Um pescoço Aqui Para na Hora Que eu For Colocar Ficar Certo Deixar O corpo De lado E agora Nós iremos Fazer A cabeça Dele Para fazer A cabeça Nós iremos Ter De Fazer Um O desenho Aqui Do rosto Dele No caso O rosto Da máscara Dele Ó Dessa Dessa forma Dessa Forma Assim Ó Se vocês quiserem Para facilitar Vocês podem Estar pegando Uma imagem Da máscara Dele No google Para facilitar A modelagem Do rosto Da máscara Ó E então Com a outra Ponta Ó Da espátula Vocês irão Fazer Essa pequena Pontinha Aqui Irão puxar Assim Ó Dessa forma Fazer O mesmo Processo Do outro Lado Aí agora Vocês irão Retirar Toda Essa parte Aqui Que foi Riscada Que foi Desenhada Do capacete E com O boleador Vocês irão Fazer Ó Um pequeno Risquinho Assim No caso Esse daqui É o boleador Já grande Dessa forma Vocês também Irão fazer Linhas No capacete Dele São aquelas Linhas Por onde O capacete Dele Abre Vocês irão Fazer Uma linha Assim Ó Pera Aí Pronto Irão Fazer Uma linha Assim Ó No caso Eu vou Vim até Aqui Por causa Que eu Ainda Não Pus Esse Outro Círculo Aqui Então Pra Ficar Por cima E já Dar O Espaço Certo Aí Com Um boleador De novo Vocês Iam Fazer Essa Linha Aqui Ó Aí Então Daqui Do olho Vocês Iam Fazer Uma Outra Linha Seguindo Desse Desse Risco Aqui Ó Vocês Iam Fazer Uma Outra Linha Que Vai Vim Até Aqui Do Outro Lado Calma Ah Aí Agora Vocês Iam Fazer Ó Um Risco Que Vai Vir Até O Pescoço Dele No Caso A Cabeça Tá Fora Do Corpo Então Não Tem Como Fazer No Pescoço Mas Vai Vim Até Aqui Ó Só Pronto Aí Agora Vocês Vão Fazer Uma Curva Assim Ó E Está Pronto O Capacete Já Os Dois Flaps Agora Vou Ensinar A Fazer Uma Ombreira E Os Flaps Das Costas Pra Fazer Uma Ombreira Vocês Iram Fazer Uma Espécie De Um Triângulo Ó Dessa Forma E A Ponta Dele Vai Apontar Ó Vai Ficar Torta Apontando Pra Frente Porque A Ombreira Vai Colocar De Assim Ó Agora Vocês Fazem Duas Abas Aqui Nas Laterais Aí Aqui Na Parte De Cima Vocês Iram Fazer Um Quadrado Aí Agora Vocês Iram Fazer Uma Linha Ó Que Vai Contornar Toda Ombreira E Termina Ó Na Primeira Linha Termina Aqui Na Ponta Do Quadrado Agora Faz O Mesmo Processo Só que Deste Lado Só que Esse Lado Vai Terminar Na Na Metade Da Lateral Do Quadrado Aí Então Vocês Iram Colocar Duas Bolinhas De Massinha Ó Nas Duas Pontas Ó E Com Um Boleador Vocês Iram Apenas Dar Uma Pequena Apertadinha Que Isso Vai Ser Como O Espaço Do Parafuso Agora Vocês Apenas Amassam Um Pouco Não Amassar É Entortar Um Pouco No Dedo Ó Para Depois Quando Colar Ficar Certo Colar Não Aderir Aí Pronto Agora Vamos Fazer Os Flaps Das Costas Para Fazer Os Flaps O Primeiro Que é O De Cima Que Ele Dá A Volta Até No Ombro Nós Iremos Precisar De Uma Bolinha De Massinha E Depois Iremos Fazer Uma Tira Dessa Forma Aí Aqui Em cima Nós Iremos Achatar Para Ficar Reto E Aqui Na Ponta Nós Iremos Fazer Uma Pequena Rampinha Ó E Iremos Colocar Aqui Que Vai Dar Até O Ombro Dele No Caso Aqui Ficou Muito Grande Pronto Agora Nós Iremos Fazer O Quarto E Último Flaps Das Costas Dele No Caso Ele Vai Ser Num Formato Mais Oval Assim Ó Nós Tinha Dorsal E Vocês Iram Fazer Uns Cortezinhos Não Para Cortar Inteiramente A Tira Só Para Aprofundar Aí Então Aqui Nós Iremos Fazer Dois Risquinhos Ó Duas Fendas Ó Uma Aqui Na Base Do Pescoço E Outra Aqui Na Nuca Dele Ó Dessa Forma Aí Então Aqui Na Frente Vocês Iram Pegar Um Pedaço De Bolinha De Massinha Vermelha De Novo Irão Achatar E Fazer Uma Espécie De Um U Invertido De Ponta Cabeça Ó Dessa Forma Irão Achatar Bem Para Ficar Bem Largo Achatar Bastante Aqui Para Cima E Logo Após Isso Vocês Iram Fazer Risquinhos Quatro Deles E Dentro Desses Risquinhos Vocês Iram Colocar Tirinhas De Massinha Cinza Ó Dessa Forma Assim Tem Que Preencher Os Quatro Espaços Ó Aí Então Vocês Iram Apenas Colocar Aqui No Corpo Dele Calma Deixa eu Tirar Aqui Um Pouco Ombreira Aí Aí Então Com Dois Quadradinhos De Massinha Azul Ó Azul Não Amarela Vocês Iram Colocar Aqui Ó Nele Logo Após Vocês Terem Feito Isso Vocês Iram Tirar Um Pequeno Triângulo Aqui Em Cima Ó Irão Devolver Pra Massinha De Volta Calma Tá Misturando Aqui A Massinha Aí Agora Vocês Iram Fazer Ó Umas Linhas Bem Curvas Ó Calma Ficou 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 Ruin Essa Daqui Aí Pronto Aí vocês Dão Uma Pequena Atenção E E Agora Só Vai Faltar O Reator Do Peito Dele Que É O Triângulo De Ponta Cabeça Ó Ó Aí Agora Vocês Verão Apenas Preencher Com Massinha Azul esse espaço vou fazer um pequeno triângulo azul aqui e irão colocar no espaço preenchendo aqui assim dessa forma em volta desse triângulo nós iremos pegar uma tira de massinha vermelha e passar em volta do triângulo dessa forma e pronto galera está finalizado aqui o nosso homem de ferro feito com massinha de plastina na minha opinião ficou muito bom eu me superei eu espero bastante que esteja de acordo com o inscrito que pediu para eu ensinar a modelar o homem de ferro eu espero bastante que vocês galera tenham gostado desse vídeo deixem nos comentários as suas sugestões de vídeo que vocês querem que eu ensine a modelar e bem galera falou